Tchau, tchau amor Chegou a hora de me despedir, de dizer adeus De beijar pela última vez, os lábios seus Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém Como eu, que já não, vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é, o que vou fazer? Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Por favor não chore, se não quer me ver, chora também Pois é muito triste um adeus, para quem ama alguém Como eu, que já não, vivo mais sem ter você E amanhã, tão distante, o que é, o que vou fazer? Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar Tchau amor, até um dia quando eu aqui voltar Tchau amor, meu amor, não vá outro entregar